E aí pessoal vamos a mais um vídeo no canal hoje nós vamos dar continuidade aqui no Debian 12 de Codenome Book One algumas pessoas pediram né que eu fizesse uma continuação desse Debian e hoje nós vamos dar continuidade aqui com ele o que que eu vou fazer primeiro eu vou instalar com o nome mesmo tá pessoal vou usar o nome eu vou usar o padrão que ele veio eu desligar minha câmera aqui e digitar sem aqui ó a gente tem aqui tá pessoal vamos colocar aqui ele tá no nome e ao padrão que é com eland e a gente vai continuar usando assim aqui eu vou dar um enter aqui a gente vai com a continuidade com o nome mesmo e aí vocês vão poder ver a diferença quando a gente fizer a instalação do KDE Plasma que me pediram também nos comentários para mim tá mudando a interface gráfica e mostrar como ele se comporta com o KDE e é isso que a gente vai fazer ok nós vamos remover né todo o gnome né todo o shell do gnome todos os aplicativos do gnome e depois vamos fazer a instalação do KDE Plasma então hoje eu vou instalar o Lutris instalar o Heroic vamos instalar a Steam esses três launches a gente e no próximo vídeo a gente vai eu já vou vim com alguns jogos baixados sabe só eu vou escolher aqui alguns jogos não pode ser jogo muito pesado e tem que ser jogos mais leve né porque eu tô com uma Intel Graphics HD 510 ou 530 se eu não me achei 510 né e o meu processo e o processador ele é de dois núcleos só de 3.3 gigahertz então a gente não pode ir né se exceder muito então eu vou procurar aqui um terminal vai começar aqui como eu sempre gosto de fazer ele tá usando agora nesse exato momento vocês viram que eu não abri nada 1.402 megabytes de memória ou seja um gig 400 de memória RAM ele tá utilizando esse tanto né o KDE Plasma pelo contrário né eu acho que ele usa menos mas a gente vai ver tudo isso na prática Ok lembra que quando eu fiz a instalação eu tava sem internet e tal então a gente não se eu der por exemplo um sudo aqui vamos lá apt update primeira coisa nós não temos o sudo na verdade nós temos o sudo mas nós não temos nosso usuário adicionado ao sudo então nós temos que fazer isso se a gente dá um su aqui ele vai pedir a senha e pronto eu der um cat barra etc barra apt soluce.list eu não tenho repositório nenhum porque eu fiz a instalação sem internet aí eu não pude adicionar os espelhos de rede a mesma coisa vai ser por exemplo se eu vim aqui na loja ela não vai me aparecer nada para mim instalar nada então eu tô meio que atado aqui então a gente vai começar né fazendo essas modificações que eu acho que para você que não conhece muito fica de aprendizado para outras pessoas que já tem um certo já tem uma certa intimidade aí com o Linux vai saber o que eu tô falando Enfim já deve ter feito aí na sua máquina então aqui eu vou dar um ano barra etc barra su do ears esse cara aqui ó que que a gente vai fazer a gente vai rolar até na parte que tem aqui ó útil e você vai pôr o nome do seu usuário o meu é Rodrigo vou dar um espaço aqui vou por letra maiúscula copia aqui o que tá em cima e põe o que tá embaixo você pode digitar ou você pode fazer o seguinte ó eu vou vir aqui ó até o final pronto vou dar um alt Swift a ele já marcação feita ele tá deixando eu selecionar opa vou voltar aqui vou colocar aqui deixa assim você vai dar um contra o cá ele vai recortar dá um ctrl novamente que é para ele voltar clica aqui embaixo aqui ó e dá um ctrl então eu tenho exatamente igual eu vou dar um ctrl x vou dizer vou apertar a tecla S e vou dar um enter eu quero gravar agora eu vou dar um existe pronto saiu do meu usuário normal e aí sim eu vou dar um sudo apt update vou digitar a minha senha de sudo pronto só que eu não tenho repositório como é que a gente vai fazer o repositório eu vou abrir um navegador para gente poder pegar esse repositório pessoal não sei de cabeça tá é um repositório novo mesmo que eu soubesse é sempre bom você pegar um local de referência para você não ter erros então o que que a gente vai fazer aqui eu vou pegar aqui ó lista de repositório debian do opa debian não né debian já foi 12 source list o ícone deixa eu ver aqui ó lista de repositório só se list o ícone eu não vou entrar aqui nada melhor do que a própria wiki né cara o nome tem um negócio estranho né eles viram ali eu não agora ele deixou então vamos ver aqui ó repositório url debian 12 estável 10 de junho de 2023 esses caras aqui ó os pontos de os deb tá pessoal você vai copiar ele aqui como eu tava falando vou vir aqui no terminal ele não deixa eu selecionar o terminal engraçado né como eu tava falando esses que tem aqui ó no começo lá no cantinho que vocês estão vendo deb são os pacotes ponto deb e o deb src são os pacotes os códigos dos pacotes para você compilar caso você queira ok então o que que eu vou fazer aqui ó eu vou dar um sudo nano barra etc barra apt ou se ponto list vou entrar se o seu se o seu tiver no mesmo caso que o meu né você comenta essa primeira linha eu vou dar uns entres aqui você pode apertar contra o swift v que ele vai fazer a cola tá então nós já temos aí ó aqui ó o repositório oficial do deb eu vou deixar desta forma mesmo não vou eu não vou comentar os os códigos fontes tá que são src eu vou deixar ele aí eu vou dar um ctrl x s enter agora eu vou dar um update agora sim ele nós temos repositórios e já estamos ligados aí no mundo no mundo do deb aí deixa eu ver se minha câmera tá ele dá umas ligadas então nós temos 12 pacotes você pode dar um eu vou voltar aqui ó e vou dar um upgrade ele vai me perguntar eu vou dizer que sim ao firefox é o javascript ali então tal qual eu não sei das quantas agora sim nós temos teoricamente lá para nós temos uma loja né vamos ver se ela me acha bom agora sim ela já tá achando só que ela não achou lã tris vamos ver aqui gente não é impossível não achar o jr dit né pronto jr dit então vocês viram que o lã tris não achou aqui na loja vamos ver se a gente tem heroic também não temos então muitas coisas aqui nós vamos ter que pegar manualmente vou fechar esse cara aqui por enquanto ouvir aqui vocês viram né o passo a passo como peguei vou vir aqui e vou lã tris vou colocar aqui vou vir aqui lã tris download a gente tem ele vai dar aqui ó todos os sistemas nós temos deb aqui então ele não tem no repositório é para o deb e para o open suze vou abrir o bendito do terminal de novo aqui porque eu não sei porque que eu fechei né terminal vamos abrir esse cara eu só vou aumentar aqui a fonte dele ó pronto fica assim fica bem melhor o que que você vai fazer cara muito simples eco que que ele tá fazendo aqui ó esse primeiro cara aqui ó vou dar um ctrl c para ele copiar o que que ele tá fazendo ele tá mandando o repositório lá para sou celeste só que ele vai pôr na sou celeste.de ele vai criar uma segunda lista de repositório de terceiros ok eu a gente pode fazer manual mas aqui você pode vir com o mouse tá aí colar ou você pode dar um e ver que ele vai colar toque porém eu tinha apertado uma tecla ali ele ficou com um negócio ali na frente ó ctrl Swift V ele vai colar só que aqui esse script vai fazer automático para você em vez de eu entrar lá e fazer ok pronto ele vai pedir a senha ele já me colocou lá qual é a segunda parte ele vai vai baixar e vai dar um wget vai baixar ó você copia esse cara aqui ele vai baixar a chave do repositório tá para você ter acesso então ele vai baixar e ó pronto ele já baixou já fez os esqueminha tudo bonitinho ali terceira parte e última a gente vai fazendo eu não vou copiar aqui eu vou vou digitando aqui que vai ser o sudo apt update ele vai trabalhar lá vamos ver não tem atualização nenhuma uma uma coisa antes de eu instalar eu vou dar um wine aqui ó menos menos version ele não tem o aine instalado vamos ver eu vou colocar aqui ó sudo apt install letris vamos ver o que que ele vai me ter os pacotes sugeridos os novos pacotes serão instalados e vou dar um sim ele não tem o aine cara o o o debian podia já vir né essas coisas cara mas enfim vamos lá vamos vamos vir aqui ó vou vir aqui vou colocar o aine hq.org vamos ver se eu acerto né reiniciar o firefox vamos reiniciar porque ele atualizou e aí ele vai pedir para atualizar vamos colocar aqui ó vamos entrar aqui o aine hq.org download vamos vir aqui debian primeiro nós temos que adicionar a multi arquitetura então é um copia e cola caso você queira digitar tá mas tome muito cuidado nesse comando aqui você pode habilitar uma arquitetura diferente eu já fiz isso tá pessoal então tome cuidado vou colar aqui e vou dar um enter pronto ele já habilitou a minha multi arquitetura agora aqui ele vai adicionar um repositório então eu vou criar uma pasta aqui ó com permissão lá no aptcaring aí é ficou um pouco diferente isso eu também tô até um pouco por fora tô vendo agora que tá bem diferente uma dica aqui vou e vou baixar a chave aqui ó não encontrou-se uma dica aqui no terminal quando ele não te responder nada porque deu certo tá só ele baixou um pouco um pouco trabalhoso né o débio por isso que eu falei né e a gente vai usar ele como ele veio nós só vamos instalar algumas coisas que precisa mesmo e agora aqui ó o download da source list vamos colocar aqui ó debian 12 tá que é o que a gente tá ou colar aqui também não reclamou vambora aí a gente pode dar um update aqui eu vou por para cima aqui ó update vamos ver o que ele vai me dizer não temos nada para fazer e agora sim eu pessoal gosto de usar o esteja que ele vai pegar a última versão vamos colocar vamos vir aqui ó ó o estável a 8.1 e desenvolvimento 8.10 e é a esteja eu até no débio quando usava débio eu usava a esteja no mundo também eu usava esteja então eu não vou fazer diferente eu vou vir aqui ó vou copiar esse comando ctrl c vou colar ele aqui ó vamos rezar para que nada de errado vou dizer que sim vou dar um enter pessoal eu pausei o vídeo aqui tá eu vou deixar pausado agora que ele vai mais rápido porque ele demora um pouco tá no wine é um pouco grande para ser instalado se agora nós temos um wine version nós temos o wine 8.12 instalado agora eu vou vir aqui ó eu vou deixar todos os links no primeiro comentário fixado aqui nós vamos no no elantes não né gente no heroic games launcher acho que é assim mesmo eu vou vir direto no github dele aqui tá pessoal vamos ver aqui o que que ele vai nos falar aqui flat pack não instalacion aqui ó deb em um ponto o deb em um ponto você pode baixar o ponto deb e dar esse comandinho aqui aqui no deb então o que que você vai fazer vou vir aqui em cima aqui ó em tags vou baixar as tags vou baixar a última versão aqui ó que foi a 2.8.0 e aqui lá embaixo lá tem uma porrada de pacotes aí mas você tem que vir aqui ó no final ponto deb este cara aqui ó vou clicar nele ele vai fazer o download já lá o novo na pasta eu vou abrir a pasta aqui vamos ver se com dois cliques eu consigo eu não consigo por quê eu vou vir aqui ó propriedades cara tá bem diferente o nome né permissão de leitura escrita e ouvir aqui abrir com instalação de programas tá isso aqui é caso você não quer utilizar o terminal e aí aqui sim você está aí aqui eu vou local você pode dar uma instalada ou você pode por exemplo vou dar um CD aqui ó downloads vou dar um ls tem aqui você pode fazer daquele jeito como acabei de mostrar tá ou você pode fazer deste jeito aqui vamos dar um sudo tpkg menos e vamos por aqui herói que ó se você der um tab ele vai completar e aí sim eu vou dar entre ele vai descompactar o arquivo vai fazer a instalação tudo deu certo que que nós precisamos fazer sudo apt install steam cara não é possível que este não tem né não é impossível então nós temos lá steam device steam libis e steam tal eu vou colocar esse device aqui aqui vamos ver o que que ele vai me instalar eu acho não é a steam copa tá errado aqui ó é a steam dispositivos muito interessante né a steam ainda não tem no repositório do débito então vamos lá steam vão vir aqui ó está o steam vamos dar um está o steam ele já está me baixando.deb ali aqui também se eu abrir aqui já tá aberto ele já tá me dizendo que tá aberto tá aqui ó que que eu posso fazer abrir eu queria mover tal cara eu queria só que o o o que nome tá um pouco estranho né porque antes você tinha que a opção de modificar aqui com quem ele vai abrir mas enfim então você pode abrir aqui com o instalador de pacotes ele vai abrir aquela forma lá eu como gosto de fazer tudo no terminal eu já tô aqui ó na pasta download eu vou dar um ls eu tenho steam então eu vou dar um eu vou aproveitar o comando aqui ó eu vou aproveitar eu só apago o herói que aqui vou dar um steam e um tab ele vai completar eu vou dar entre ele vai fazer a instalação morreu eu vou dar um existe vou fechar pegar tudo esses caras aqui vamos aqui e agora sim vamos vir aqui ó nós temos não temos nada em vamos vir aqui pronto nós temos lantres o missão vulcan liberes o lantres não conseguiu detectar suporte a vulcan para arquitetura i386 isso impedirá que jogos funcionem para instalar usa o seguinte guia em installation graphics hd vamos esperar um pouco tá pessoal a gente vai ao longo do tempo que esse vídeo já tá tá um pouco grande isso aqui vai demorar um pouco tá porque ele tá fazendo algumas compilações ele tá criando pastas jogando os conteúdos na pasta enquanto ele tá aí eu vou vir aqui ó e vou pegar aqui a steam pronto ele já abriu aqui o lantres a steam ele vai abrir esse terminal pressione tal você vai pressionar vai digitar sua senha ela vai fazer algumas instalações aí eu vou vir aqui no lantres ouvir preferências vou vir informações do hardware cara essa placa ela tem sim suporte a vulcan o lantres ele não mostra mais aqui se ela tem suporte a vulcan eu acho que eles tiraram isso porque tava acontecendo alguns erros mas essa 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 placa tem suporte a vulcan sim então vou fechar aqui pode ser um bug aí do lantres enfim eu vou dar um continue aqui ó ele vai agora eu vou aproveitar o papo aproveitar enquanto ele tá carregando e nós vamos abrir o herói que tá bem aqui atrás de mim eu acho que era o herói que mesmo né pronto aqui o herói que a steam vai começar a carregar aí outro detalhe a steam foi atualizada tá pessoal não precisa mais da versão beta para poder ter aquele outro visual aquelas outras melhorias aqui é um tchau de log do que tem na versão 2.8.0 então o o herói que tá em não tá na nossa linguagem né ele não pegou automático vamos vir aqui e vamos mudar aqui a português do Brasil ele já mudou o herói que por outro lado ele não me não me questionou nada né eu vou fechar aqui então vocês viram que tem o herói que aí eu depois eu vou me conectar e vou vou baixar o jogo nos próximos vídeos eu já vim com alguns jogos baixados eu acho que essas são as coisas primordiais eu vou dar um enter aqui ele vai pedir a senha de novo eu acho que tá não precisava pressione para continuar isso é o básico que você precisa tá pessoal a gente não vai fazer modificação nesse debia ainda pronto e aí nós temos a steam também eu vou fechar aqui então nós já estamos aí meio caminho andado se você tá acompanhando o vídeo para fazer no seu agora você pode baixar os seus jogos aí tá normal se logar eu não vou logar que é para gente não ter um vídeo muito grande muito cansativo e muito chato né olhando para esse cara feio aqui toda hora na próxima semana a gente já vai vir com alguns jogos instalados e vamos jogar lembrando que o que eu tô fazendo nesse debia não vou modificar nada porque que eu peguei o o aine o aine do site o herói que do site do site porque o herói que o lantris vocês viram que ele não tá no repositório do debia 12 ainda mas provavelmente o lantris provavelmente o herói que eu não tenho certeza mas o lantris provavelmente ele vai entrar no repositório do debia porque ele tinha no debia 11 o aine tem também só que é uma versão muito antiga cara o aine você tem que ter a mais atual é muito recomendado você ter mais atual e a steam também ainda não tá no repositório do debia 12 o debia 12 é novo tá pessoal as coisas vão aos poucos tendo acrescentadas no repositório então é só você fazer o que eu fiz nada demais muito bacana muito eu eu amo fazer isso é muito legal os você engrandece seu conhecimento é muito bacana possa ser que alguma coisa que eu fiz aqui você não sabia é né que já que você que já conhece ou você que não conhece tá entendeu mas é isso e eu não vou mexer nele a gente vai tentar jogar desta forma que tá aqui não vou poder mesa mais atual dessa forma então aqui depois que a gente conseguir jogar alguns jogos assim eu vou remover o gnome vou instalar o cadeia foi pedido de alguns inscritos no comentário também e a gente vai ver como se comporta o cadeia você vai ter uma noção de como se comportou o gnome e você vai ter tirar suas conclusões de como se comporta o cadeia depois a pedido do gibrel a gente vai fazer o debian como é o nome daquele cara lá que é todo remendado a gente vai fazer um debian modificado um debian estilo rolling release que era como eu usava aí já vai ser mais trabalhoso vai ser uma série um pouco maior enquanto isso eu vou ver se eu consigo mais um HDzinho vou ver se eu libero um HD ali para gente continuar os reviews de toda semana ok se você gostou desse vídeo foi útil para você se inscreva no canal ative o Sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like você também pode compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais desta forma você vai estar ajudando o canal a crescer eu vou ficar ficando por aqui e até o próximo vídeo